Oi pessoinhas do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Lari, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje estou trazendo para vocês mais vídeos de Roblox. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Matheus e estamos no mundo do Castle East Adventure Op, que estamos no castelo e nosso objetivo é escapar daqui, onde tem até criaturas e monstros, mas eu não conheço muito bem. Então, o Matheus vai me ajudar e se você quer descobrir se a gente vai conseguir, já se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos, peçam sugestões de vídeos, me segue nas redes sociais e simbora! E segue nós aqui no Roblox, e simbora! Vamos lá! Vamos seguir o Matheus! Ele lembra, tipo, aquele jogo do dragão! Ih, tem uns cavaleiros aqui, pelo visto a gente tem que tomar cuidado com eles. Não podemos deixar essas criaturas nos pegarem. Agora meio que eu estou entendendo um pouquinho. Opa! Pronto, temos que ir. Opa! Ah, tá, 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 vamos lá. Pronto. Oh! Oh! Desculpa, não sabia. Tá, vamos lá. Ah, tá. Temos que desviar disso aqui. Quando a gente é novata, a gente não consegue passar. Vamos lá, para ajustar aqui. Peraí. Peraí. Calma aí, que eu tô meio complicada aqui ainda. Peraí. Nossa. Peraí. Peraí. Nossa. Olha este desafio. Prontinho Conseguimos Ai, se inscrevam no canal dele Pessoinhas Peraí Vamos devagar Pronto, consegui Vamos lá Vamos simbora O que? Bom Pessoinhas Ficar um pouco quieta Porque eu tô seguindo Mateus, eu não conheço esse mundo Então pra mim fica mais fácil de ir me ajudando Ai, que legal Tem um diamante aqui A gente tem que voltar No comecinho Vamos lá É uma deusa com um chapéuzinho bem engraçado O que a gente tem que fazer? Ai, minha Nossa Senhora Vamos lá Vamos Vamos subir A gente tem que subir a escada Será? Ah, tá Subi a escada Subi mais escadas Chegamos Chegamos O que aconteceu agora? Ah, acho que ponte Eita Mateus caiu Ai Atiradores Deixa eu sair logo daqui Antes que eles me derrotem Pronto Ainda bem que a nossa vida se regenerava rápido Nossa Por um 3 Agora Mais uma parte Nossa Lembra muito aquele game que eu trouxe pra vocês E o dragão Cadê o Mateus? Ai, ele tá descendo Esse lookinho é bem engraçadinho Ai, meu pai do céu Vamos lá Ai Sorte que ele deu o checkpoint Senão a gente teria que voltar tudo de novo Vamos lá Vamos lá Vamos esperar o Mateus Eita Ele caiu Ele caiu Mais um checkpoint Oh, meu Deus Oh, meu Deus É mais um cavaleiro Ai Ai, não Peguei o barco Mais um checkpoint Cadê o Mateus? Ah, tá aqui Conseguimos viajar no barco Conseguimos viajar no barco Ixi Essa é engraçada Eu precisamos procurar Aqui no jude Cadê? 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 Cadê você? Vamos lá. Mas onde que ele foi? Achei o Matheus. O que temos de fazer agora? Tá bom, deixa eu ir lá. Conseguimos a chave. Peraí, deixa eu ir lá. Agora vamos voltar. Isso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um checkpoint. Hum. Eu vou tentar derrotar, eu já peguei ao nível 5, agora vamos embora. Aí. Né? Consegui, vamos embora. Aí. Aí. Mais um checkpoint. Ih, o Matheus caiu. Conseguimos. Conseguimos. Vamos lá. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tá, vamos ter que usar esse padrão com esses monstros. Vem cá. Vamos lá. Tinha. Conseguimos. Vamos lá. Finalmente conseguimos passar aqui nos livros e das criaturas. Pronto. Mais um checkpoint. Tá bom. Ah, é bom saber. É muito bom saber. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Quase. Ah tá, eu não sabia. Obrigada. Vamos lá. Eu tô até imaginando como vai ser essa cena. Sim. É o final? Deixa eu perguntar já, né? Pra mim já sabe ficar sabendo. Chegamos até o chefe, ó. Desculpa, pensou nisso. Vamos. Chefe é um louco. Consegui. Vamos descer. O subi. Me espera o Matheus. Vamos lá. Ou uma chave. Falta alguma coisa, será? Eu não sei. Não sei. Não sei, Bill. É meio difícil. Deixa eu ver. Infelizmente. 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 Pronto. Entramos na pirâmide. O que aconteceu? Vem. Por que que eu não consigo virar? Vir o Matheus. Já volto. Conseguimos entrar. Conseguimos entrar. Subir na pirâmide. Conseguimos. Rubens. Rubens. Para onde a gente tem que ir. A gente tem que ir. A gente tem que ir. E agora, vamos ver. Mais criaturas tem aqui. E aqui é um verdadeiro labirinto. Bom, eu vou seguir o Matheus, né? Porque eu sou meio perdida em labirinto. Vamos lá. Ai, meu pai. Que isso? Pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que esteja certo. Mais um checkpoint. Mais um checkpoint. Nossa. Olha os cavaleiros. Ai, monstros. Ai, meu pai. Que isso? E agora, vai ficar difícil. Ih, meu pai. Agora fica difícil. Você não vem? Ah, então foi aqui que ele parou no jogo Nossa Ai, não Eu vou tentar passar aqui e já volto Cadê o meu Deus? Ah, tá, temos que pular De novo Hum Cadê o meu Deus? Ah, tá lá Mas pera que ele volta, chega até mim e eu volto Ele chegou, vamos lá Isso aqui pode Jesus, meu Deus Jesus Falta mais um Consegui Vamos subir Ah, tá, a gente tinha que derrotar os inimigos para conseguir a escada Ok, vamos nessa Mais uma escadinha Ok E a gente está agora Olha, uma fada Que bonitinha E aqui Temos 16 cristais Ah, sim O que tem O que tem Que fazer Aqui Tá bom, amor? Olha a fabinha Que fofo Tudo aqui custa robux Olha a sigla Meu Deus Gente, desculpa Demório Tava muito difícil conseguir passar aqui É muito guarda cavaleiro Gente Do céu Tava até perdido Consegui passar aqui É muita coisa Quer ver se logo aparece os cavaleiros De novo Calma A gente conseguiu Sai de perto Aqueles guardas loucos Vamos nessa Ah, que bom Conseguimos achar a chave Vamos ter que voltar lá agora Ok Vamos nessa Vamos voltar lá E abrir o portão Tomar cuidado Agora Que as criaturas De novo Que elas Enchem o saco demais Vamos nessa Vamos 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 Nossa senhora Aqui Consegui Bem macioso Jesus Jesus Do céu Sim E agora Nossa Olha só Olha a invasão Dos zumbis Tchau 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 Vamos embora. Ih, temos que ser taquinhos e zumbis. Beleza. Beleza, vamos lá, destruir os zumbis. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. 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 assim fica mais fácil ah não ai tá difícil a gente tem que derrotar o logro eu vou tentar derrotar o logro a criatura passamos pelo cassão agora acho que é a última criatura vamos lá as minhas ozinhas nossa a minha energia tá muito baixa aqui no jogo Jesus percalça minhas robux conseguimos passar daquela fase isso 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 Não é fácil. A hora que a gente estiver no finalzinho pra derrotar, eu volto. Estamos no finalzinho, agora vamos conseguir derrotar o rei malvado. Vamos lá? Consegui! Yes! E ganhamos o emblema. Agora temos que coletar o ouro que está aqui, já que conseguimos derrotar o rei malvado. Pronto. Cadê você? Cadê o Matheus? Tchau, tchau, castelo! Ah tá, aqui está o Matheus. Viii! Caímos na... Conseguimos! O que será que tem que fazer? A gente tem que subir aqui em cima. Deixa eu ver. Peraí... Mais um emblema. Tá bom! Pessoinhas. A gente conseguiu chegar até aqui, mas a gente não sabia que tinha que pegar. A gente não sabia onde estavam outros cristais. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Bye, bye!